... com o... com o Lucas, então eu... ele tá atrás, já passamos uns contatos, teve um pessoal da internet que também entrou em contato com a gente e já passei por ele também, pra ele ter que recuperar a senha. Isso é uma das coisas que me assustam na internet, sabe? Então, sinceramente, ai, a Denise, ela é a Nutri, ela é um dos hospitais que eu trabalho. E... isso aí, Cami, vou expor tudo, todas as nossas histórias por aí também. E, bom, isso é uma das coisas que me assustam um pouco na internet, que é a questão dessa... de invasão, da pessoa clonar. Então, isso é uma das coisas que, assim, ainda me assusta um pouco, sabe? Igual eu falei, a questão de hate não me assusta tanto, porque é muito amor que vocês mandam pra mim e isso acaba superando, assim. Eu acabo focando tanto na parte positiva que a parte negativa eu acabo meio que deixando de lado, sabe? E... É aquele negócio, né, gente? Independente de quem ganhasse, independente de qualquer coisa, sempre vão ter as pessoas que gostam, as pessoas que não gostam. E eu respeito a opinião de cada um. Então... Eu tô vendo que vocês estão escrevendo aqui, gente. Ai, Ana Maria, que legal. O sapatinho já tá aqui, pelo jeito. Vi aqui todo mundo falando do Rock Shoes. Inclusive, a gente fez nossa tatuagem em homenagem a vocês. É... A nossa relação é... O sapato é uma pessoa incrível. Incrível mesmo. É o que eu sempre falei. Ele é uma pessoa que a gente se... Se ajudou muito durante o programa. A gente deu apoio um pro outro. E eu espero também que vocês realmente encontrem pessoas assim na vida de vocês. Então... É... A tatuagem que a gente fez foi devido à nossa amizade. Devido a todo o amor que a gente tá recebendo de vocês. É todo o carinho. Tá? Ele tá dizendo que vai mandar um tripé de presente pra você. Quem tá falando? O sapato. O sapato vai mandar um tripé pra mim? Gente... Pra vocês verem a situação que tá isso daqui. Mas acontece, né, gente? É a minha primeira live. Igual eu falei, as próximas, gente... A gente deixa um pouco mais profissional. Não tinha como ser diferente, né, gente? Vocês me conhecem. A minha vizinha foi batendo na porta da minha vizinha pra me emprestar aqui o... O cabeçote pra ligar aqui o... O ring light. Então, assim... Nada de novo nessa vida. Estão perguntando se você ficou sabendo que os botirões doxuos batiam um milhão de votos no Twitter. Isso é uma das coisas que também eu fico chocada. Fico muito chocada em saber o tanto que vocês se empenhavam pra gente... Continuar, pra eu continuar o programa. Que vocês faziam mutirões. E eu encontrei várias pessoas, assim... De todas as idades. Desde criança até pessoas mais velhas. Falando assim... Eu fiz tantos votos. Eu... A minha avó falava... Eu não... Cadê a girafa? A girafa. As coisas que ela ficava fazendo votando, sabe? Então, gente... Vocês são demais. Vocês são demais. E... Não tem como eu contar a minha história sem contar tudo que vocês fizeram por mim. Vocês modificaram a minha vida. Sabe? E não tem como. Eu sou eternamente grata. Os mutirões de 100k. Exatamente, gente. É... Vocês realmente... Vocês realmente se empenharam. O que você tá falando, Júlia? Ai, gente... Eu vou ignorar minha amiga Júlia nesse momento, tá? Porque eu não gostei desse comentário aqui. O índio do misome, Júlia. Que isso? Tá querendo fazer o quê? Olha só, coisa linda, gente. Vai fazer alguma mudança do cabelo? Ai, mudança do cabelo. Ainda não sei. Eu coloquei o mega hair, né? Eu coloquei o mega hair. O Jeff colocou aqui o mega hair. Mas, assim... Mudança de cor. Essas coisas ainda não sei não, viu, gente? Qual será a primeira viagem? Ah, tá. Primeira viagem... Bom... Isso é uma das coisas que eu ouvi bastante. Se ia rolar a viagem das desérticas. Vai sair. Uma hora vai sair. A gente tá conversando sobre isso. E vai... Você vai pagar? Oi? Vai pagar? A gente não faz ideia, né? A gente ganhou... A gente vai... Vamos ver se a gente não consegue usar as milhas... As milhas que a gente ganhou no programa. A gente tá tentando... Tá tentando ver. Mas vamos organizar. É que agora, cada uma tem seus projetos pessoais. Né? Então, é uma fase de adaptação pra todo mundo. Pra mim e pra Larissa, que não éramos pessoas públicas, é ainda uma mudança ainda maior. Então, a gente tá tentando se adaptar. E as minhas já tinham alguns projetos encaminhados. Então, a gente tá dando tempo ao tempo a gente conseguir organizar as coisas. Inclusive, tô recebendo muita mensagem falando do meu visto. Eu não tenho visto, gente. Eu tô naquilo do visto há um tempão. Vamos ver se sai esse visto aí, viu? E... O que mais? Vamos lá. A Bel tá me ajudando. Ah, se eu vou morar em São Paulo. Ai, gente. A Jô também, que ela é residente da G.O. Mandar um beijo pra sua mãe, Jô. E... Gente, eu tô vendo aqui o pessoal dos edits. Eu vi muitos edits que vocês colocaram. Adorei os edits. Adorei. Eu fico... Gente, a Ana Clara, que é minha amiga da história do cavalo. Se eu paguei o FIES... Gente, tô vendo uma maneira de pagar o FIES. Ainda não fui ver isso. Mas eu vou ver, viu? A Bel, coitada. A Bel realmente tá aqui me ajudando. Porque eu ia fazer isso sozinha. Ela apareceu aqui. Apareceu Bel. Apareceu João. Apareceu Jô aqui. Apareceu todo mundo. Se eu vou morar em São Paulo. Tá vendo? Eu me perco. Eu vi quando vocês estão escrevendo. Eu vou me perdendo. Se eu vou morar em São Paulo. Gente, eu não faço ideia ainda. Eu tô aqui. Vou ficar provavelmente um mês aqui. Mas tô estudando tudo. Todas as possibilidades. Todas as propostas. Todas as propostas.